Tendo de animação 2D, o que é uma animação 2D, peixe? Para os jovens da geração Z que faz tudo com IA. É uma animação normalmente feita ali, porra, é frame by frame ali, tá ligado? Mas não necessariamente. Não necessariamente, mas geralmente... Como assim o tumbum? O tumbum não é frame a frame, né? É, sim, também. Depende como você vai... O flash que eu faço, por exemplo, o animate, eu consigo fazer frame por frame, ou eu faço ali uma técnica diferente que eu consigo fazer... O tumbum, ele dá para você fazer um rig, né? Dá para fazer os dois, dá para fazer o rig. Que é 2D ainda. É, mas ainda é 2D. Qual que é a diferença do 2D para o 3D? Quando que vira o 3D? É porque é só duas dimensões, né? Sim. O 3D tem três dimensões. Quando você vira assim o boneco. É um negócio mais amassado, imagina. Você viu que a Adobe, ela fez com a IA agora, um negócio que você vira, gira seu personagem 2D? Eu vi, achei assustador aquilo. Isso é 3D já? É porque assim, eu acho que aquilo... Nossa, é uma boa pergunta. A gente está chegando no limite do 3D e 2D? Porque ali, você olhando, é um desenho 2D que simplesmente parece que foi animado e você consegue fazer isso, né? Mas fazendo quadro a quadro. Mas ali agora eu não sei. Eu não sei definir se aquilo é 3D ou 2D. Porque tem o 3D que simula o traço do 2D, mas isso já é outra coisa completamente. Porque é um desenho 2D que o computador imagina o que é. E aí eu não sei o que ele faz. Eu não sei se ele vai adicionando vários frames que emulam esse giro em 3D ou se de fato ele transforma em um boneco 3D e só gira ele. Mas na prática, para você fazer uma animação usando isso aí, é uma escolha do cara que está fazendo. Ah, eu quero fazer essa técnica nova. Porque eu vejo muita gente... Você falou de IA, que eu acho engraçado. Muita gente fala, ah, a IA é o futuro. A IA é o futuro, vai ser assim e tal. Eu falo, cara, parece uns... Estava testando o verde, ó. Ah, nossa. Parece uns... Aqui na minha cara. Não, agora eu não quero. Parece uns screensaver anabolizado, mas não vai além disso, né? As animações em... Então, essa parada é bizarra. Essa do Adobe, né? É, mas assim, o IA é uma ferramenta. É. Como qualquer ferramenta. Quando o Photoshop foi inventado, a galera que trabalhava com retoque de foto, ele falou, ah, vai acabar o trabalho de todo mundo. Olha, roubando. E não, né? É uma ferramenta. Então, acho que IA é uma coisa. Sabia que o Sadovski chorou quando inventaram o Photoshop? Ele falou, agora vai mudar tudo. Eu achei muito, cara. Quem não chorou, né? Eu achei que o Photoshop foi e revolucionou tudo. Eu achei que tinha acabado tudo na vida. Então, mas o ideal da IA seria, de fato, isso, né? Ajudar a facilitar o trabalho dos animadores, dos artistas em geral. É, porque no fim, o que conta é o braço, né? É. Eu imagino que já dá pra fazer isso, né? Você faz só os keyframes, assim, né? Agora. Eu acho que ainda tá muito limitado. Assim, a maioria das coisas que eu vejo de IA é muito feio, assim. Eu não vejo nada. Tudo muito feio e não tem personalidade nenhuma, né? Eu acho meio cagado. Conforme o tempo... Sabe o que parece? Lembra de anúncio em revista de game dos anos 80, 90? Nossa. É, parece aquilo. É isso. Fala, nossa, essas imagens. Mas você tira um pouco do charme que tinha as revistas ali. E do trabalho, né? Enfim, né? Tem uma animação... Em dois anos, a gente já tá falando a lista dos melhores filmes feitos inteiramente em IA. Talvez. Dois anos. Dois anos. Dois anos, às poucos. Eu acho que isso não vai... Cara, eu tava lá no Rio de Janeiro com um amigo meu que manja muito disso. O que ele faz? Ele é carioca? Não, ele é de São Paulo e mora lá. Então, tudo bem. Talvez que ele fale e faça sentido. Não, mas o que ele faz... E ele não faz pelos sites, né? Tipo, que todo mundo tem acesso. Ele tem um computador de, sei lá, 40 mil reais que ele roda umas coisas que não... Ah, é. Se a placa for fodida... Cara, tem umas coisas que eu olho e falo, velho, isso aqui já tá em insanidade total. Mas aí eu vou ser o advogado do diabo aqui, tá? O cara que falou, eu sou um artista de IA, tu não é, cara. Porque o IA trabalha com... A arte foi alimentada pra ele. É. Que é tirada de alguém. Então, mais ou menos. Então, então... Mais ou menos, não só isso, entendeu? Mas sabe por que que eu... Mas qual é o processo dele? Sabe por que que eu acho que já era? Que ele me mostrou a pornografia de IA. Zero diferença. Zero já. Já agora, hoje? É. Tipo assim, três meses atrás não tinha no livro que tem hoje. É, mas a galera... Muita gente acha que você fazer uma animação, alguma coisa, é só isso, sabe? É a imagem. E isso é a última parte do processo. O negócio é a narrativa. O negócio é contar uma história. Sim. Esse é o negócio. Então, o IA não substitui em nada uma pessoa que tá bolando como a história é contada. O IA não consegue resolver ainda. Tem uma piada do IA e do WhatsApp. Eu não sei. Depois daquela piada do Boulos que a ChatGPT fez, talvez ele consiga. Não, a piada boa foi do IA do WhatsApp, né? Que alguém falou, o que que você faz? Eu sou inteligente artificial que não sei o quê e trabalha com alimentação, blá, 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 blá. Ele fala assim, mas você conhece o Mário? A resposta foi, quem é Mário? Então, assim, a IA não... Ela ainda tá muito... Tá, tá. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ser adaptada como ferramenta para os artistas. O Yuri é muito entusiasta. Por isso que ele tá defendendo. Eu tô vendo o potencial do negócio assim. Eu acho assim, Yuri, dois anos já era. Eu também acho que vai evoluir. Mas você falou, já era o quê? Já era, a gente vai falar assim, ó. Eu quero ver um filme tipo do Yuri de Matar com o Bruce Willis. Não vai acontecer, Yuri. Esse é o ponto. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer em dez. Isso não vai acontecer. Vai, cara. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Da galera falar, ah, vai ser filme... Tomara que esse programa dure dois anos. Vai. Porque eu vou voltar aqui e o Saudosa falou que é verdade. É aquela coisa, filme por demanda. Isso não existe, cara. Porque, de novo, você precisa de um roteiro. É uma narrativa. Cara, se eu falar... E o IA não cria. Não cria. Ela pode criar um filme posta. Ele faz uma salada do que é alimentado para ele. Sim. Mas ele está ficando mais inteligente mês a mês. Mas o que você está dizendo é assim. Se você chegar agora para ele e falar, faz um roteiro de 360 páginas, tipo isso e tal, ele vai fazer. Pode não ser perfeito ainda. Daqui um ano e meio vai ser. De novo, isso é uma ilusão, cara. Ilusão de quem gosta da tecnologia. Mas do que é isso? Você está falando que só vai colocar um prompt? Eu não acho isso bom. Sem ninguém trabalhar em nada ali? Porque, assim, se você me falar assim... Não, não, não. Talvez vai ter uma animação com a ajuda de A e um cenário de A. Aí tudo bem. Aí eu acho que acontece. Você vai fazer um filme e você não vai ser figurante, porque vai ser figurante animado por A. Eu acho que chega nesse ponto. As pessoas não têm um gosto muito refinado já hoje em dia. Elas vão chegar em casa... É que você é um... Deixa eu terminar de falar, Sôdoro. Ele vai chegar, vai sentar e falar, cara, eu queria ver um filme de ação, meio assim, não sei lá, não sei lá. E aí A vai bolar aquilo na hora. Você está dizendo que as próximas gerações vão sendo alimentadas... Não vão. E vão ter um gosto... Se você chega para fazer música com A, agora, você fala, eu quero uma música tipo o Led Zeppelin... Eu já fiz, eu já fiz. Ele vai fazer. Não é perfeito. Mas é muito impressionante para o que é agora. Mas pela velocidade, é tipo assim, se é um negócio meio... Ha, 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 cacá, vamos rir, eu acho válido. Então, mas é... É que vocês não estão entendendo, tipo assim, a velocidade... Três, três meses muda tudo. A gente está entendendo. Será? A gente não está desentendendo. O que eu estou dizendo é que isso é uma ilusão. E é ilusão causada por qualquer estouro de tecnologia. Quando a tecnologia digital chegou ao cinema, acabou o efeito prático, acabou não sei o quê, todo mundo vai perder emprego e tal. E não aconteceu isso. É. Geralmente tem uns dois filmes com efeito prático. Não aconteceu. Não, não, não é isso. É que você precisa do artista, do artesão... Sim, sim. ...para trabalhar. Só mudou a ferramenta do cara. É. É sempre valorizado. Não mudou o talento. Assim... Não, mas é que eu não acho que vai ser feito completamente... Você não acha que é um prompt, assim, faça o filme de ação para... Não, e outra coisa, é... O IR não garante copyright. Nada criado por inteligência artificial, você pode distribuir a copyright. É, não faz sentido. Então você vai criar... E ninguém é dono também. Sabe por quê? Olha só. Mas eu acho que você é um pouco futuro. Mas olha só, o cara que faz o prompt, ele não é o artista. Não, mas ele se acha. É, porque não faz sentido, olha só. Mas ele se acha. Digamos que o Sadovice venha até mim e fala assim, ó... Eu vou escrever aqui, Leonardo, o que eu quero é que você desenhe. Eu, você, o artista. Ele vai ser o cliente. O roteirista. Não. O cliente. Não, depende do cliente. Porque, assim, o roteirista é diferente de um prompt. Então, depende do quão elaborado é esse prompt. Você coloca todos os diálogos, coloca tudo ali. É, mas ainda assim você não... É um trabalho de alguém que tem que fazer isso. Mas, assim, toda aquela arte visual não foi sua. E não existe, não existe música ou filme e tal, senão você não tem um olhar humano para você construir uma narrativa. Não existe isso. A máquina pode simular o que for. Não, existe. Não existe. Existe, o cara. E não vai ser igual. Assim, eu sou contra isso. Por que você não dá para as máquinas? Você está do lado das máquinas. Música com várias obras de humano e de máquina ao mesmo tempo. A galera não soube o que foi a máquina. Realmente, eu já vi desenho que, de fato, você olha e fala, ok, isso aqui eu fiquei na dúvida. Quando você está de pau durar, você não sabe se é mais uma pessoa... Mas esse é o negócio. Usa isso numa narrativa. Não, ainda realmente não... Porque você precisa da mão humana para olhar e falar... Eu espero que esse programa dure dois anos e a gente vai voltar aqui. Vou te falar uma coisa... Tem que rolar uma aposta. Eu vou falar uma coisa do Coppola para você, tá? O Coppola terminou... E eu estou do lado de vocês. Para mim, não tinha, mas já está. Já existe. O Coppola terminou... Eu sou amante das máquinas. O Coppola terminou o Poderoso Chefão 2 e fez uma sessão em São Francisco. Ele fez em Ia, o Poderoso Chefão 2. É, claro. O 1, não. E a ideia dele era assim. Eu vou ficar... É um prequel e um sequel ao mesmo tempo, né? O Poderoso Chefão 2. Ele falou, vou ficar 10 minutos do filme... No passado e 10 minutos no presente. E montou o filme assim. E fiz a exibição. A galera viu o filme e falou, é uma merda esse filme. É uma merda. As atuações são uma merda. Está tudo uma merda. Então, o que o Coppola sacou? Ele falou, o cérebro humano precisa de mais tempo para se conectar com um pedaço da narrativa. E a gente não está dando esse tempo. Então, ao invés de 10 minutos, a gente vai remontar a caralha toda com 20 minutos em cada lugar. E ele mostrou em San Diego. E as críticas que eram a atuação do Denílio estava uma merda, virou... A atuação dele está brilhante. Ele falou, é a mesma cena que eu usei. É tudo igual. Mas precisou de uma pessoa, de um artista, para bater o olho e falar, isso aqui tem que mudar dessa forma. O computador não tem essa sensibilidade. O tempo vai dizer. Eu espero que não. Zero um. O tempo muito próximo vai dizer. Ele é T-1000, cara. Ele tem o Schwarzenegger tatuado aqui, ó. Será que o Yuri é um robô? Mostra a tatuagem que você tem aí. Olha lá o T-1000zão, ó.